Música Semana passada a Marisélia Modas não esteve na tenda, mas esta semana se prepara que tem muita coisa bacana pra contar e coisas que estão pra acontecer, então a Marisélia Modas já se antecipa, olha, batizados, primeira comunhão, tudo isso que vai acontecer breve, breve tem tudo aqui na Marisélia Modas, hoje nós vamos mostrar pra vocês, olha, desde vestidinhos, lembrancinhas, tercinhos olha, tem até bíblia menorzinha que você pode dar de presente ou a criança pode pegar olha aqui gente, muitas lembrancinhas e roupinhas, tanto pras meninas quanto pros meninos, olha que fofo esse anjinho da guarda a gente tá falando que é pra primeira comunhão e batizado, mas pode ser pra qualquer momento, né? se você quiser dar de presente pra uma criança um anjinho da guarda, eu acho tudo de bom olha cada roupinha, super bacana, olha aqui pra primeira comunhão, vestidinhos pras meninas e roupas pros meninos tem inclusive os calçados, acessórios, eu vou mostrar tudo pra vocês já que estamos nesse assunto de igreja, olha só que bacana que chegou aqui na Marisélia Modas tem adesivos, tem escapulários, tem velas, tem escapulários, gente, a partir de R$ 4,90 olha aqui, mostra aqui, Tiago, os escapulários olha, tem anéis, olha que bacana, anéis com a Nossa Senhora tem bastante, tem tercinhos, muitos tercinhos, olha que bacana olha aqui, acabou de chegar a coroa da Nossa Senhora também, olha que linda essa coroa e olha essa Nossa Senhora, é a mais novo lançamento de Nossa Senhora, linda imagina isso aqui, à noite, a hora que você apaga a luz, linda, linda olha, vários tipos de Nossa Senhora e terços, uma variedade imensa de terços tudo isso, terço a partir de quanto, Luizinho? R$ 0,80 R$ 0,80? terços a partir de R$ 0,80 às vezes a pessoa quer dar de lembrança num evento, num aniversário olha só, gente, dá pra comprar pra todo mundo e aqui tem uma sessão inteira de imagens, inclusive esse Espírito Santo, gente que é feito muito em Minas, lá é um sucesso total tem aqui na Marisela Mosa, você vai descendo, olha todas as imagens que você imaginar, todas aqui não tiver, de todos os tamanhos, inclusive olha só, olha esse São Jorge, que miniatura que é e tem o grandão também e o que não tem, o Luizinho traz um dia desse, o que deu o São João? ele trouxe, o São Jorge, pra capela, ele trouxe é só você pedir você tem uma ideia, olha aqui o crucifixo e tal tem todos os tamanhos de crucifixo tinha um bem maior, acabou de ser vendido mas ele vai trazer mais cama, mesa e banho, mais de tudo olha, gente, pra banheiro, vamos começar pra banheiro olha que artesanato mais bacana tudo isso aqui você pode comprar no crediário próprio que tem aqui na Marisela Mosa, você divide aceita cartão de crédito, é seis vezes tem convênio com a prefeitura, o sindicato alimentício fala que viu na tenda, perde um desconto venha negociar, olha aqui a coruja que tá na moda gente, é impressionante aqui na Marisela Modas tem tudo que você imagina olha aqui amo galinha tem muita gente que gosta da galinhazinha tem muita gente que tá gostando da corujinha que tá na moda, porque traz sorte tem todos os estilos roupas de cama, mesa e banho tô mostrando toalhas, olha porta, pra cobrir seu garrafão de água seu galão de água olha aqui, tem muita coisa bacana diferente pra você panos de prato, tapetes olha gente, até cortina tem aqui na Marisela Modas olha que bacana passador super diferente tem tapetes, almofadas toalhas de banho toalhas de rosto coxas, edredons tem lençóis olha, impressionante aqui na Marisela Modas você se veste e veste a sua casa por completo eu falo que aqui é mil e uma possibilidades não é que tem tudo mesmo olha, tem ferro elétrico tem liquidificador o tecido doméstico tem, olha só conjunto de panelas tem de seis peças tem individuais aderentes de qualidade como ela pensa em tudo tudo, tudo olha esse conjunto que bacana tanto pra sua casa quanto pra dar de presente de casamento olha a panela de expressão todos os tamanhos gente tem de sete litros de dez litros de três litros do tamanho que você precisar quadros com imagens que acabaram de chegar inclusive do Divino Pai Eterno de todos que você quer pra sua casa que você quer presentear inclusive do Papa aqui na Marisela Modas eu sou a Letícia eu sou a Ângela eu assisto atento da seda m bag input K 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